E aí, tudo bem? Tudo ótimo graças a Deus e você? Aqui na minha casa, né? Fico mais aqui do que em casa e o que eu faço aqui é tirar minhas flechas, faço tudo aqui hoje, graças a Deus, na academia aqui, se quiser comer aqui o refeitório, enfim, se você quiser morar tem quarto, dá pra fazer tudo aqui. Tem tudo. É. Sim, eu comecei exatamente aqui, comecei mais de cá, aqui tem projeto de iniciação, né? Porque é um esporte caro, demanda certo dinheiro, então aqui tem um projeto totalmente social e foi assim que eu comecei, né? Num projeto onde eu não tinha custo nem pra entrar, nem pra se inscrever, nem pra material e assim eu fui caminhando e acho que até hoje na minha vida fui por esses projetos que eu cheguei em todas as medalhas, né? Mas o interesse, assim, tipo, pô, você podia fazer qualquer coisa na vida, por que isso virou... Sim, o interesse, eu sempre gostei de esporte, quer dizer, meus pais nunca gostaram que eu ficasse em casa, né? Eu tinha que estar sempre fazendo alguma coisa, tipo, eu já nadei, já fiz jiu-jitsu, já remei, só que vem, tipo, tinha um projeto aqui em Maricá que eu fiz também, que tinha era vela, remo e outros esportes, então eu sempre fui dessa, até que chegou a confederação aqui e eu tava na natação e no jiu-jitsu e aí eu vim conhecer o arco e aí eu senti que o arco me dava a possibilidade de crescer, porque a gente tava na sede da confederação, o técnico nacional vinha aqui, a gente tinha provas nacionais aqui, então como vem de uma família humilde, eu via uma oportunidade de, cara, eu posso crescer sem gastar, né? Sem dar essa despesa pros meus pais, então foi, eu me agarrei nisso, em acreditar no meu crescimento aqui. Seguinte, queria que você contasse um pouco sobre qual é a parte que você mais gosta desse esporte, porque assim, a gente tava aqui antes, até com o Lucas do Remo e mostrando pra ele como é que funciona, como é que atira e tal, passamos uma tarde aqui pra entender como que esse esporte funciona, achei muito legal. Traz esse cotovelo aqui pra trás. Será que eu nasci pra isso ou não? Por isso que, porque quanto mais você puxa... Então, mas se eu abro parece que eu perco a mira, tá ligado? Entendi, mas é porque não tá em linha, entendeu? Porque você fez isso, tá sim, entendeu? Ah, eu não tô alinhado. É, é porque... Pô, gostei disso aqui, hein? Mas o que mais te atrai nele? Cara, eu acho que o que a gente tá vendo aqui, ser na natureza, aberto, ter... Todo dia é diferente um do outro, né? Porque um dia é um vento, no outro dia é uma luz, no outro dia tá chovendo. Eu gosto disso, de tá aberto às mudanças, assim, acho maneiro isso. E assim, tem alguma parada lúdica que você tenha, assim, cara, querendo ou não, você é um arqueiro. Você é um cara, tipo, pô, que quando você é criança, você assiste essas coisas, te pega isso também? Cara, eu, 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 eu nunca fui apaixonado por nada que tenha a ver com arco. Eu nunca, tipo, quando eu jogava um jogo, eu nunca queria ser um arqueiro. Eu nunca, não, sério, eu não gosto, eu não gosto de personagens que batem de longe, sabe? Eu nunca gostei disso. Então, eu não tenho nenhuma referência, você perguntar assim, ah, pô, você tem alguma referência de Guilherme Tell ou Robin Hood? Essas não são as minhas referências de arco. A minha referência de arco é muito sobre a modalidade, assim, eu vejo muito como... As pessoas falam arco e flecha, eu tiro com arco. Tiro com arco é modalidade, pra mim. Eu vejo simplesmente assim, eu não tenho essa, muito essa referência. Mas lógico, eu admiro quando o cara me compara com Robin Hood, com essas paradas. Aí só tem agregar a nossa modalidade, né? Que já não é uma modalidade tão conhecida, eu não querer que o cara me fale, ah, fala aí Robin Hood, cara, não tem pra que isso, sabe? Pra mim, eu, tudo bem. É como o jeito que ele conhece a modalidade, né? E é bom, porque daí mais pessoas, assim, eu penso, quanto mais memes tiveram sobre isso, quanto mais as pessoas estiverem falando sobre isso, mais a gente sabe. Sim, claro, com certeza. E não tá desrespeitando a pessoa que tá fazendo isso, sabe? Assim como o futebol tem muito meme, assim como tudo, a gente, né? Sim, claro. E é isso. Essa aqui, pra mim, não tem essa referência, mas pela minha criação, pelo meu estilo, sabe? É, mas pras outras pessoas tem, super normal. Falando em criação, estilo, eu queria que você falasse um pouco sobre você fora do esporte, assim. Como é que é o seu dia a dia e o que você gosta de fazer quando você tá de folga, né? Cara, é difícil falar fora do esporte, né? Porque a gente faz isso o dia inteiro, todo dia. Mas, cara, eu gosto de outros esportes também, né? Eu gosto de surfar, eu gosto de nadar, eu gosto de correr. Então, minha vida gira muito no torno do esporte, assim. E aí, clichêzão, né? Viajar, né? Quem não gosta de viajar, também me amarra com isso, com a minha namorada, com a minha família. É sempre maneiro também. A gente viaja muito a trabalho, né? Mas dar essa relaxada é bom também. Qual foi o auge? Eu já imagino que você vai falar. Mas na sua carreira, qual foi o momento mais especial que você teve? Cara, eu vou falar o que eu tô vivendo agora, né? Acabei de ser vice-campeão mundial. Então, é um título importante, primeira medalha do Brasil em campeonato mundial. Segundo do mundo, né? Não tem muito o que falar. Segundo do mundo, não tem muito o que falar, é isso. Como é que foi lá? Conta um pouquinho sobre a experiência que você passou. É, pós-olímpico, né? Mundial completo. Não foi um mundial com troca de, ah, vamos botar os mais novos. Agora não foi isso. Foi um mundial completo. O campeão olímpico tava lá, a medalha de prata tava lá, a medalha de bronze tava lá. Os times todos completos. O número um do mundo tava lá. Inclusive, tem a medalha, tem o check, né? Que eu ganhei o número um do mundo na semifinal e avancei pra final do mundial. Então, foi muito especial pra mim. É uma revanche de 2014. Eu perdi a final da Copa do Mundo pra ele. Numa flecha de mortes, empate. Então, eu queria muito encontrar ele. E eu queria que fosse num momento grandioso como esse. E graças a Deus, eu saí com a vitória. Então, esse mundial ficou muito marcado pra mim. Na cidade que foi em Ancton, na Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Onde, em 2015, eu fui campeão mundial cadete, que é até 17 anos. Medalha de bronze por equipe também. Então, hoje eu completei um quadro de medalhas mundiais. Porque a medalha é sempre igual, né? Tanto na base quanto no adulto, a medalha é igual. Então, agora eu tenho uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Eu completei um quadrinho de medalhas em mundiais. E na mesma cidade, por incrível que pareça. Então, eu fiquei feliz com esse ano. Consegui fazer um... Eu fui na Copa do Mundo, eu fui oitavo. Na Olimpíada, eu fui nono. E agora no Mundial, eu fui segundo, né? Então, eu fiquei numa casa só, né? Tipo, eu não fui décimo pra baixo. Isso mostra o nível que eu tô treinando, que eu tô fazendo, que eu tô no caminho certo. E manter a cabeça até 2024 aí, com essa tranquilidade, pra conseguir ir caminhando. Eu falei sobre o áudio, eu queria que você falasse agora sobre o momento mais difícil que você teve. Teve alguma hora que você falou, cara... Na minha carreira toda. Acho que após a Rio, né? Após a Rio... Eu perdi no primeiro combate. Tinha muita mídia em cima de mim, né? Muita gente me conheceu aí nessa época da Rio. E... Tinha 18 anos, né? Aí também tem aquela história, vai entrar na faculdade, vai fazer o que de faculdade. Você vai fazer arco essa vida inteira? O que você vai fazer? Então, esse momento foi um dos momentos mais difíceis, assim, pra mim. Mas eu optei pelo arco. Agradeço por toda a escolha que eu fiz, né? Tô bem contente com essa escolha. E foi um momento importante, porque aí eu decidi realmente falando, é isso, cara. É isso, é isso. Eu, assim, já tinha isso, né? Só reforçou, né? Sabe? Quando a pessoa casa de novo, né? Só pra reforçar. Mais ou menos isso. Eu casei de novo com o arco e realmente pulei de cabeça. Que já tava, eu já tava ali, né? Ninguém vai fazer Olimpíadas de brincadeira. Eu já tinha uma Olimpíada. Foram duas, já, né? Foram duas, graças a Deus. Pensando em Paris, já, lógico. Como que você tá de... Como expectativa, você que tem feito o Top 10, como você tá falado há muito tempo. Agora, pouco, você teve o vice do mundo. Sim. Como é que você tá de coração pra Paris e os sonhos? Cara, esse vice deu gás, né? Deu... Tipo, é o que eu tava falando, né? O vice-campeão olímpico e o vice-campeão mundial, eles ganham a mesma pontuação no ranking mundial. Então, o peso pra federação internacional é o mesmo, né? Não é toda prova, não é toda modalidade que é assim, mas no tiro com arco é. Muito grande. É o mesmo, como se eu tivesse sido o vice-campeão olímpico pro ranking, né? Pro ranking, mesma pontuação. Então, isso me dá um gás, mostra o nível que eu cheguei. Então, é bom, às vezes, você não... Lógico que é ótimo. Você sonha com aquilo, sonha, sonha e realiza. Então, é um gás pra agora eu trabalhar pra... Continuar sonhando grande, sempre sonhei com a minha medalha, sempre sonhei, mas agora cada vez tá se tornando um pouco mais real, né? Um pouco mais tocável, podemos dizer assim. Imagina como é que você tá, né? Então, assim, quem tá vendo, basicamente, não sei que fora do ar, ele é um cara que não para de contar histórias e piadas que tem que entender. Eu queria que você pareça um pouquinho que é um perrengue, porque a gente tem uma minha própria viagem, porque a gente já deve ter ido pra país pra caramba. Cara, já, já. Um perrengue, uma história que você conta em churrasco, assim, né? Ah, cara, a gente tem uma brincadeira engraçada, assim, tipo, na China, principalmente, tem aqueles fake marketing, né? Que é, tipo, normalmente é numa estação de metrô, que é um mercado gigante, assim, de tudo falso, né? E aí a gente brinca quem consegue comprar a coisa mais legal com dólar. Tá ligado? Tipo, as coisas, assim, nada a ver. E aí volta que o que você, tipo, se solta aí e se acha. O que você voltar com dólar mais legal, você vence a brincadeira, né? Então, essa é uma coisa que a gente sempre gosta de fazer umas brincadeiras, assim, no mundo, sabe? O que você já viu nisso, sei lá? Cara, eu acho que o mais legal que eu comprei foi um canivete. Esse foi o mais legal. Com dólar? É, com dólar. Assim, é tudo falso, né? Até onde vai funcionar. E eu acho que o mais idiota que eu comprei foi uma peruca, sabe? O negócio tem nada a ver, sabe? Mas, tipo, dá pra comprar milhões de coisas. É o quanto você consegue negociar, né? Porque na China é assim, né? O cara fala um milhão, você fala dez centavos. Aí o cara, não. É, e aí vai. Qual foi o país que você mais curtiu, assim? Cara, tem muitos, graças a Deus. Tipo, a Suíça é um país que encanta, né? É um país bonito, desenvolvido, né? E pro arco também, o centro de treinamento é bonito. É a Coreia do Sul, onde eu treino, às vezes, já treinei muitas vezes lá. É o país mais forte do tiro com arco. Então, me encanta por isso também. É a cultura, o jeito de ser. Acho que cada país tem o seu modo de achar bonito. Nenhum país é feio por completo, nenhum país é bonito por completo, né? Você tem que só saber ver ali, tá vendo? Pra fechar, como você já falou sobre os sonhos, você falou muito sobre a carreira também, queria saber das coisas que você gosta de fazer. Você falou que no começo você não tinha muito isso de o arco, né? Mas quando você era criança, tinha uma parada que você era muito fã, sabe? Tipo, sei lá, um time, um cantor, um ator, uma parada, sabe assim? Você tinha um vício desse? É, a minha família inteira é vascaína, né? Então, tipo assim, desde o molequinho eu vou no estádio, meu tio me leva, meu primo mais velho ia junto, a gente... Isso é uma coisa que eu fazia muito quando criança, antes do arco, né? Tipo, sempre gostei muito de carro também, sempre nessa parada de jogo, sempre gostei de jogar jogo de carro, suas paradas, gostava de ver, gosta de entender. Então, acho que era isso, assim. Mas, sinceramente, eu nunca fui um cara, tipo assim, cego por alguma coisa. Até hoje eu não sou, tipo, eu consigo falar, pô, é maneiro e tal, mas, sei lá, eu sou um pouco assim. Ó, pra te conhecer um pouco mais, então, tem um quadro aqui que a gente faz, que é o bate-pronto. Eu vou te perguntar, daí você vai falar o que vier na cabeça, assim, pergunta sobre você, coisa que você gosta. Por exemplo, se eu tivesse que ir pra uma ilha deserta, só um tipo de comida, qual qual o prato que você mais gosta assim? Cara, se eu tivesse que escolher numa ilha deserta, seria o arroz. Só arroz? Não, eu posso escolher montado? Pô, tá numa ilha... Sei lá, não. Ah, eu posso escolher. Um prato pra você comer o resto da sua vida. Cara, pode botar aí, arroz, feijão, brócolis e frango. Coma a vida inteira isso aí, se você quiser. Fácil, dia inteiro. Porque tudo que é muito bom, enjoa, né? É, tá ali, tranquilinho. É, porque aí tu vai comendo... Tipo assim, você tá numa ilha, né? Tu vai comendo, 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 até chegar alguém, né? Então você desenhar na areia, help lá, e alguém aparecer. Mas... Durante, a gente escuta muita música, né? Durante, antes, depois. Eu sou um cara que escuta muita música e eu sou muito ligado ao rap, né? Eu gosto muito do rap, é. Ah, eu sou mais do rap nacional, o BK, o Djonga, o Emicida. Só com aquele beijinho no canto da boca, louca, louca, louca. A galera é irracionais, só eu curto mais esses rap que são mais conscientes, né? Podemos dizer assim. Também gosto dos rap, zoeira também, é maneiro. Filmes, séries, você curte, você assiste? Sim. Pelo que a gente tava falando aqui, você vê vários, né? Sim, sim. Acho que é muito... A maioria dos atletas assistem muito, né? Por avião, né? Quarto de hotel. Agora, na pandemia, então, que a gente tinha que ficar no hotel, não podia nem pisar do lado de fora do quarto, né? Todo mundo assiste muito, né? Acho que filme, vou falar uma série, aquela do Michael Jordan, né? The Last Dance, foi uma série muito boa. Essa é uma série que, quando alguém me pergunta, eu falo dessa série. Porque mostra o quanto ele é bom, o quanto ele se dedicou e também mostra o quanto ele falhou em algumas outras coisas, né? Por se dedicar muitas vezes demais naquilo, você acaba falhando em outras. Ninguém é perfeito, né? E ele mostra muito isso. Se não fosse atleta, você dirigiu com o Akron? Sei o quê? Sei lá, eu comecei com 12 anos. Com 14 eu tava na seleção. Nunca me perguntei. Tudo bem, Simão. Tá. Quando você parar, então, você pensa fazer algo ou você tá envolvido no esporte? Cara, eu tô envolvido. Penso ser técnico, penso, sei lá, clube, alguma parada assim. Eu não penso me desligar nunca do esporte. Não tenho essa vontade. Fechou. Obrigado, Marquinhos. Valeu. Ele que nos recebeu aqui no centro de treinamento. Eu quero dar uns dois tiros, assim. Só pra falar que eu odeio. Com certeza. Só pra fingir que... Não, fingir não. Vai dar. Vai dar dois tiros. Fingir não. Até o próximo Fala Aí. Valeu, rapaziada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.